Que festa linda a inauguração do Centro Clínico Dr. Adip Jateni, aqui no Hospital UMC, nessa noite de terça-feira. Aqui estiveram presentes, estão presentes várias autoridades de Uberlândia, região, prefeitos, médicos, que fazem parte da história do UMC. E o Canal Minas está presente e vai entrevistar várias personalidades que você, que está aí, vai acompanhar conosco. Alexandre, aqui tem um equipamento, que é uma tomografia, que a pessoa, e assim por teleconferência, a pessoa vai ter um diagnóstico, por exemplo, se ela estiver até fora, ela vai poder levar seu prontuário. É algo que é inovador. É, na verdade é uma evolução natural que está acontecendo, não em Uberlândia, mas no mundo inteiro. O país passou por várias informações sobre a telemedicina, o próprio Conselho Federal de Medicina está legislando sobre esse assunto e a gente está trazendo isso para a população. Não só daqui como de fora, até porque os nossos próprios médicos locais também podem dar segunda opinião para fora. Então não é só os nossos pacientes que estão tendo acesso aos médicos de fora, mas também os pacientes nossos ou de fora podem ter acesso aos nossos médicos. É uma via de mão dupla, não só o paciente, mas também o médico vai ter acesso ao sistema. E também você está tirando um hiato sério, que é o tempo de atendimento, a demora, às vezes as pessoas, porque essa reclamação é geral, tanto em hospitais particulares, como o SUS, tudo demora, tem fila e aí você está tirando tudo isso. Na verdade, a nossa plataforma aqui de funcionamento da Torre visa exatamente isso. A plataforma vai ser online, ela é via web, onde o paciente vai ter acesso via web, a agenda do médico, o horário de atendimento, o horário que ele quer ser atendido, o horário que ele planeja ser atendido, o cancelamento também vai ser, porque para a agenda do médico também é muito ruim quando o paciente não vem, porque ele não informa que cancelou, tem interesse de cancelar. Então a gente está trazendo algumas ferramentas para poder facilitar não só a vida do paciente, mas do médico também. É tudo aliado à tecnologia, né? Exatamente. Agora aqui a saúde também vai estar linkada com essa nova modalidade, que é a tecnologia, inclusive pelo WhatsApp, tudo. Tudo. É uma ferramenta completa que vai atender não só a parte laboratorial, mas a parte de exame, a parte de agendamento e a parte de contato com o seu médico. Bom, gente, muito legal. Você que vai ser cliente aqui do MC, que já é cliente, até receita, pode prescrever diretamente para a farmácia, então vai ser assim, muita comodidade. É isso aí. Criar facilidade. A nossa vida está muito agitada, a gente tem muito pouco tempo para poder olhar as coisas, então a ideia do MC Centro Clínico e do próprio MC é um centro de conveniência para o paciente e para o médico.